Bom dia, bom dia pra você que estiver aí, meio-dia, almoçando, não sei, eu já ouvi falar que tem uma galera que tá almoçando sozinha e que eu tô sendo uma companhia nesse encontro semanal, que tá cedo ao meio-dia, eu fico muito feliz, porque eu mesma detesto almoçar sozinha, não sei como é que é pra vocês, mas que bom que eu tô podendo dar esse apoio de uma certa maneira. Essa é a nossa sessão pintada por mim no meu canal no YouTube, onde você se inscreve e ativa a notificação e eu tô carregando esse canal com curiosidades, novidades e cossitas diversas. E hoje eu tô bem feliz porque, bom, primeiro de tudo eu vou contar pra vocês uma parada que eu contei lá na live da Tereza Cristina, que é o lugar mais bonito de toda a quarentena, na minha opinião, onde se pode estar, onde se pode se encontrar, que é a live da Tereza, e lá ela tava fazendo uma live dedicada ao Sione, que é, sei lá, talvez a maior cantora do Brasil, com certeza está entre as maiores cantoras do Brasil, sem dúvida nenhuma, marrom, maravilhosa, deusa perfeita. E aí eu acabei entrando na live e contei que eu tô fazendo um disco de interpretações, um disco que eu vou aqui chamar cantora mesmo, que tem dentro de mim, não só a compositora, mas a cantora, o que é um enorme desafio, porque, bom, pra começar a escolher canções já foi muito difícil, então já tô pensando no volume 2, volume 3, porque escolher só uma pequena seleção foi um grande desafio, mas vai rolar esse disco muito em breve, e um spoilerzito que eu vou dar aqui nesse canal, é, olha que beleza, um mestre, um mestre arranjador, coisa linda do Brasil, tocou com eles, Regina arranjou, arranja pra Maria Rita, arranja pra muitos grupos do Pagode, é um amplo conhecedor da música brasileira, toca com muita gente do samba, é um monstro sagrado da nossa música, J Moraes, olha que lindo que ele botou no canal dele. Então, Então, fiquem aqui ligados comigo neste canal no YouTube, que eu sempre alimentarei com as novidades desse próximo disco, certo? Bom, essa sessão de hoje, eu resolvi dedicar à música jamaicana, que é uma paixão que eu trago em todos os trabalhos praticamente, que se não trago nos trabalhos, trago nos shows dos trabalhos vigentes, como foi no caso do Trollpix e do Upcar. Então, eu nunca deixo a música jamaicana, o reggae, não só o reggae, mas todos os braços desse gênero, eu sempre quis todos eles. Enfim, é um gênero que sempre me intrigou profundamente em como é possível se equilibrar numa linha tênue de uma mensagem de combate, de guerra, de ódio ao mesmo tempo, trazendo também uma forma doce, afetuosa, de elo. É uma canção, de uma certa maneira, tem uma leveza, tem uma forma de conduzir que vai direto no coração, um soco no estômago, mas com o coração na alma. Então, sempre me intrigou profundamente essa guerra amorosa que a música da Jamaica é capaz de produzir. São ecos das canções do soul norte-americano pelas rádios e traduzidas de uma maneira deles, muito deles, muito própria daqueles mares caribenhos. E eu fui me apaixonando, fui comprando disco, fui querendo saber das sessões do Estúdio One, fui querendo entender aquela maneira fantástica de abrir os vocais, onde muitas vezes separam-se sílabas de maneira inusitada, de uma maneira diferente. São acordes, geralmente, tríades, muito simples, nada sofisticado, com melodias muito bem construídas e que têm uma potência, têm uma grandiosidade na simplicidade, porque, afinal de contas, o simples, na minha opinião, é a parada mais sofisticada do mundo. Não há nada mais sofisticado do que o simples. Então, eu acho que a música da Jamaica sempre trouxe isso e a gente vai trocar muita ideia sobre isso, especialmente nessa conversa das Negresco, que logo mais chega nesse canal. Fora isso, a gente tem uma versão inédita, muito, muito massa poder trazer esse cara. Eu sempre quis trabalhar com ele, acho ele um fera, um baita pesquisador, conhecedor. Tem muita propriedade pra falar de música jamaicana, de beats, de afrobeats, de... Enfim, é um beatmaker, soteropolitano, o cara é muito fera. Jorge Dubman, certo? Então, nós teremos aqui uma versão inédita de Sonâmbulo pra vocês. Dá só uma olhada. Valeu, galera! Salve, salve a todas e a todos. Eu sou Jorge Dubman, baterista, beatmaker, também conhecido como Dr. Drummond, nesse mundo aí dos beats. A minha relação com a música jamaicana, ela vem desde criança, né? Meus pais sempre escutaram muito música jamaicana. Eu me lembro, tenho essa memória afetiva de alguns discos que tinha lá em casa, como o Catch a Fire, de Bob Maio, Rastaman Vibration, o Bush Doctor, do Peter Tosh, e vários de Jimmy Cliff, né? Minha mãe gostava muito, gosta muito até hoje de Jimmy Cliff. Foi uma coisa que meio que eu fui absorvendo, né? Ao decorrer do tempo. Quando iniciei a minha carreira como baterista, o primeiro ritmo que eu sentei numa bateria e toquei foi o reggae, né? Ouvindo um disco de Bob Maio, o Rastaman Vibration. E daí em diante eu iniciei uma pesquisa como baterista, como pesquisador musical e sim, eu comecei a colecionar reggae, vinil, mp3, todas as mídias possíveis da época, né? VHS, assistia muito documentário e o reggae, ele moldou o meu estilo de tocar bateria, né? Antes do reggae era uma coisa que era um pouco agressiva, né? Aqui na Bahia, na década de 90, a gente tinha muita influência do rock, porque a maioria das bandas eram bandas de rock. Então o reggae veio pra me moldar, a tocar mais leve, a ter uma educação musical, a entender a fundação do baixo e bateria. Se você tem um entendimento com o baixista, independente do estilo musical, o groove flui melhor, né? A música flui melhor. Então a música jamaicana, ela me deu esse entendimento. Assim como o Afrobeat também foi um ritmo que me moldou, com as influências de Tony Allen, a maneira leve dele tocar no meio da caixa, não tocar muito de ring shot, que é uma das coisas que o reggae tem também, né? As viradas de bateria ser re-shot por influência do Carlton Barrett. Só que a minha influência é mais pro lado do Sly, que tem essa coisa do Tony Allen também, de tocar, o Sly Damba, né? De tocar no meio da caixa. Essa coisa da música jamaicana me influenciou tanto no visual, na época eu tinha dreadlocks, quanto no mundo do beatmaker também, né? Na minha parte de produzir, mesmo sendo uma linguagem mais rap, hip hop, o pensamento é sempre o dub, né? Sempre dub na hora de editar, sair instrumentos, entrar instrumentos. Então a música jamaicana, ela tá na minha vida, assim, tá... As influências são claras, assim. Pra quem não conhece um pouco da minha história, eu fui um dos caras responsáveis aqui em Salvador por essa transição da coisa do sound system, dos effects, né? Do delay, do reverb, pra coisa orgânica na bateria, né? Simulando os sons orgânicos, né? Simulando os seus efeitos. Pra, 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 pra... Na caixa, o tss, 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 no hi-hat. E isso aí influenciou um monte de baterista aqui da minha geração. Só tenho a agradecer à ilha, à Jamaica, por esses ensinamentos, aos Jamaica Masters, e foi um prazerzão fazer essa remix de Sonâmbulo e falar um pouco dela, que eu preservei essa fundação nessa remix, que é basicamente o baixo bateria e o pensamento dub, já que se faz uma remix, o dub é uma remix, e fluiu bem, espero que todos curtam aí essa remix, e gostaria também de mostrar alguns discos que, ao decorrer dessa carreira, me influenciaram. Esse disco aqui, do Jacob Miller, Uma Sessão com Augustus Pablo, Russell Daniel Dredd, esse disco foi o primeiro disco que, fora Bob Marley, eu saquei que os irmãos Barrettes participavam, né? Então eu notei também uma diferença, tipo, quando eles gravavam com Marley, era uma coisa, quando eles gravavam com outros artistas jamaicanos, jamaicanos, era outra, eles eram mais livres, então, foi uma coisa também que eu notei nessa pesquisa, né? E aí vem esse, do Black Ururu, que tem uma importância muito grande pra mim também, pelo fato de conhecer a dupla, Sly Rob, né? Na qual eu sou muito fã. Aqui foi uma porta de entrada pra outros estilos, né? Outras levadas de bateria. Um outro disco muito importante é esse, do Michael Dredd, por se tratar de um disco feito na década de 70 e já usar fóleis, efeitos de voz, de galinha, de criança chorando, de fantasma. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí um pouco da relação da música jamaicana com o meu trabalho. E valeu, céu, pelo convite. Tamo junto. E fé no groove. Abraço. Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Uma expressão cheia de limpo, sonando, fluando, afeto, pêndulo, hora perde, dormindo, hora perde, contra o tempo, e faz deste inimigo atrasado, correndo, justificando o vazio interno, imenso. Que bom Que bom Que bom Que bom Desconfiar dos bons elementos O que é bom Que bom Que bom Que bom Que bom Que é bom, que é bom, que é bom, que é bom, que é bom Que é bom, que é bom, que é bom Que é bom, que é bom, que é bom Feito histórias de poemes wei 5 tir as son irritams E te dar olhos passivos adequados ao padrão Feitos dois, eles não é só E te dar olhos passivos adequados ao padrão Que é bom desconfiar dos bons elementos Que é bom, 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 que é bom Que bom, que bom, que bom